É um setup vencedor, é um setup que vocês vão operar o resto da vida e vocês vão ganhar dinheiro, porque se não ganhar dinheiro que é sozinha aqui, pelo amor de Deus, ó. Salve, galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de Shao SD, eu vou te dar um setup pra você salvar aí, então. Vou te dar um setup, vocês gostam de setup, né? Vocês gostam de setup? Eu vou te dar um setup pronto pra você salvar e pra você operar aí durante 10 anos, se você quiser. Essas marcações que eu vou te passar aqui, quando eu falo setup, né, o meu estudo, é, onde a gente confunde setup com comprar e vender, quando rompe linha de cima, vem e compra, rompe linha de baixo e vende, né, aquelas médias móveis, osciladores de tendência, raça de tendência no geral, não. O meu setup é um setup inteligente, são as minhas marcações em Shao SD, que eu vou passar aqui pra vocês salvarem, beleza? E essas marcações vai estar valendo aí por muito tempo ainda, legal? Lembrando que tá rolando as inscrições aí pro método FireMate. A gente liberou as inscrições pro método FireMate, é a minha mentoria mais técnica. Então, o link tá aqui embaixo aqui, ó, pra você que vai entrar no método FireMate. Hoje eu vou entregar pra vocês o meu setup, as minhas marcações ali em Shao SD. Os alunos do método FireMate hoje são capazes de fazer as suas próprias marcações, eles criam seus próprios setups, entendeu? Essa é a ideologia do método, deixar todo mundo pronto aí pra criar o teu operacional. Então, o método FireMate tá aberto. Lembrando que o método FireMate tem um bônus, né? Entrou pro método FireMate, ganha o FireMate Club, 3 meses de FireMate Club, o FireMate Club, mamata, porque o FireMate Club é um grande acompanhamento do método. Então, entrou pro método, ganhou 3 meses de FireMate Club. Quem já é do FireMate Club, né? Entrou pro método, ganhou o Fórmula do Ouro. Então, se você não é do FireMate Club e adquiriu o método, você ganha 3 meses de FireMate Club. Pra você que é do FireMate Club, você ganha aí o Fórmula do Ouro, beleza? As inscrições são liberadas e as vagas são limitadas. Valeu! Vamos pro vídeo, compartilha a tela aí, ó. Deixa o like também, deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta aqui embaixo se você vai salvar esse template, né? Eu que eu vou te dar um template, vou te dar uma dica. Salva o template, salve e utiliza ele. Eu mesmo vou estar passando as informações dele aí de tempos em tempos. Eu vou estar acompanhando ele por muito tempo também, tá? Inclusive, é um template individual. É o template que eu estou usando hoje no Xiaomi SD, beleza? Que é esse template aqui, ó. Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver. O Xiaomi SD tá aqui, ó. Vendo aqui, ó. Semanalzinho marcado, tá vendo? MXzinho marcado também, bem bonitinho, né? Eu vou explicar pra vocês aqui esse estudo. Vamos lá? Deixa eu zerar o estudo aqui pra vocês entenderem, né? Tão, 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 tão. Vamos que vamos. Então, vamos lá? Meu estudo no Xiaomi SD, né? Eu tô no grau semanal. Ele sempre começa no gráfico maior, tá? Xiaomi SD sempre começa por aqui, ó. Gráfico maior, velona vermelha. Fechou? Então, eu tô sempre marcando ali a cabeça da velona vermelha. Que vai dar por volta de 18,79, tá? Vocês estão vendo eu fazer esse estudo, né? Essas marcações desde o ano passado que eu tô fazendo essas marcações. E praticamente todo vídeo que eu falo do Xiaomi SD, as minhas marcações começam pela mesma forma. Eu já gosto de fazer do zero, porque todo vídeo tem gente nova entrando, entendeu? Então, pra não deixar ela sempre pronta aqui, eu vou fazendo ela sempre do zero. Pra vocês entenderem também. Fica uma baita aula, né? Porque eu tô explicando por que que eu tô desenvolvendo aqui. Então, com suporte aqui na base da velona vermelha, que dá mais ou menos ali 17,63, 17,62, alguma coisa. Fechou? Clica aqui com o botão direito, clica com o botão direito aqui, vem propriedade, vem visualização, deixa essa vela amostra somente no semanal e no M15, beleza? Deixa ela amostra somente no semanal e no M15. Aqui de baixo também, propriedade, somente semanal e M15, perfeito? Então, eu quero enxergar essa linha somente no semanal e no M15, perfeito? Faço uma expansão aqui, né? Essa expansão também. Eu só quero enxergar ela no semanal e no M15. Vou marcar aqui o 50% dela. Então, aqui a gente tem o 50%. Agora já tá configurado, não preciso fazer mais, né? Porque ela já tá aqui. Marquei o 50%. E eu vou marcar aqui agora o 50 dos 50, fechou? Marquei aqui agora o 50 dos 50, tá? Então, pronto. Tenho aqui o 50%. Porque o preço já tá assim, um de 50 a 50, que já é também um estudo até pra semana que vem, né? Até pra semana que vem você pode começar com ele. Então, aqui tá o preço já no 50 ali. Tá vendo lá no M15? Eu deixei pra mostrar lá, né? Tá vendo que já bateu certinho, ó. Lá em cima, né? Bateu certinho, cara, no 1849, que é o 50 dos 50. Eu fiz uns stories hoje falando sobre isso. Uma sequência de stories falando. Bateu muito certinho, né? Inclusive, quando ele saiu do 1820 foi foda. Voltando pro 1820 foi lá em cima. Então, aqui, tudo certinho, marcado. Perfeito. Joga no M15. Tira um pouquinho do zoom do gráfico aqui. No M15 eu tô seguindo um canal que ele vem daqui de cima, ó. Dessa máxima aqui, tá vendo? Aqui, ó. Eu tô seguindo esse canal aqui porque eu tô marcando ele já faz um tempo, tá? Aqui eu vou vir em propriedade. Tiro mostrar em todos os timeframes. Você quer visualizar isso aqui somente no M15 e no M1. Pinta de vermelho, tá? Pinta de vermelho aqui. E você quer visualizar ela aí somente no M15 e no M1. Então, vamos lá. Vou pegar esse suporte aqui, ó. Então, eu tô com esse canal aqui, tá vendo, ó? Esse topo aqui com esse fundo, tá vendo? Então, esse topo aqui com esse fundo, ó. Esse é o canal que eu tô. Esse topo com esse fundo aqui. Essa mínima aqui, essa sombra, tá vendo? Então, é com ele que eu vou ficar, tá? Vou trabalhar com ele. Vou descer o preço agora, né? Depois eu vou subir de novo. Eu vou fazer essa marcação aqui, ó. Tô com ele, tá vendo? Então, eu vou medir esse canal. E agora, né? Eu vou descer essasinhas até aqui embaixo. Já repliquei aqui, né? Vai descendo ela, pode descendo todinha. Não tem problema. Desce mais um nível. Desce mais um nível. E aí, você pode ir testando, vendo a técnica, né? Utilizando, ó. Então, você tem aqui já uma marcação muito bem feita. O mercado respeitou certinho aqui, tá vendo? Ele respeitou certinho aqui, ó. Vendo aqui, ó. Respeitou certinho. Plá, plá, plá. Voltou, né? Rompeu o canal de referência, ó. Deixa, né? Agora, vamos lá em cima agora com ela. Vai lá pra cima, sobe ela todinha. Vocês podem ir ajustando também, tá? Do jeito que vocês aí, vai ajustando ela também. Não tem problema, não. Vou até ajustar aqui, deixar aqui, tá aqui. Deixa eu ver. Deixa ele, ó. Pá. Pronto! Então, nós temos aqui, né? Aqui deu mais ou menos 18, 19, que é o 50. Eu vou deixar ela por aqui pra fazer a linha. Eu posso dar uma ajustada, tá vendo? Então, aqui eu tenho 18, 19, né? Vou deixar a linha preta aqui pra vocês entenderem que aqui é a marcação do gráfico semanal. Tá? Então, as linhas pretas são as minhas marcações do gráfico semanal, tá? Eu dividi aqui pra ficar mais bacana pra vocês aqui. Aqui, ó. É o 50 do 50, tá vendo? É o 18, 49. Na verdade, eu fiz essa divisão aqui de time frame justamente pra ficar mais fácil também a minha virtualização. Porque, geralmente, na semana eu não tomo um cuidado com essa marcação assim, de ficar salvando. Porque toda semana vai mudar e tal. Essa marcação aqui é uma marcação que eu pretendo seguir ela por um tempo. Eu vou estar fazendo algumas experiências aí a partir da semana que vem. Então, eu vou estar operando aqui muito esses cantinhos em M1, né? Pra quem sabe, eu tô aqui testando algumas adaptações em M1. Eu gosto muito de validar as minhas estratégias, sabe? Pra não ficar parado também, né? Eu já tenho as minhas estratégias, mas eu gosto sempre de estar validando alguma coisa. E essa semana eu vou estar operando bastante esses canalzinhos. O legal é vocês aí que não manjam de operar ainda, né, cara? Operar os canais em M15. M15 é muito bonitinho, tá vendo aqui, ó? Por exemplo, M15 dá muito bom também, ó. Aqui a gente tinha a linha do Equador, tá vendo, ó? Que é o 18-19, né? Que é o 50% da velona vermelha ali perto do 18-18, aquele 50%. Olha o mercado, rompeu o 18-19, ó. Onde que era a nossa aposta? No 50 do 50. Olha que lindo, ó. Pra quem deixou pro santo, ó. Foi fantástico, ó. Perfeito. É paciência, né? Às vezes você tá ali na madruga, eu gosto de acompanhar ali antes da abertura de Londres, né? Eu já fico ali mais ou menos de olho ali algumas horinhas antes da abertura de Londres. Eu fico de olho no que tá rolando. E às vezes você tá ali olhando, dá mais desanimado, o mercado não tá andando, óbvio, né? Não tem tanta volatilidade no horário. Londres que o bicho pega pra Nova York. O que que acontece? Você perde essas boas oportunidades aqui, ó. O mercado fica parando aqui, tá, 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 tá. Aí abriu Londres hoje, ó, puf, arrebentou, né? O mercado disparando, lindão. E foi buscar o 50, tá? E essa é uma operação que eu tava de prontidão essa noite aí. Eu tava visualizando ela, tava ali olhando, né? Tava enxergando ali o que tava rolando. E era um dos ovos que eu já tinha postado no Instagram, né? O 50 do 50, tá vendo? Aí lá em cima vai ter o 1879, que é a base da velona vermelha. Lá é a base da vela vermelha. Tá, então no semanal, ó, fiz a minha marcaçãozinha no semanal. Tô com ela aqui, tá vendo? Se vinha pra baixo eu posso descer, né? Plá, plá, plá. Tá vendo? Vim no M15, fiz a minha marcação. Pra quem quiser acompanhar a minha marcação, eu puxei. Eu puxei ela desse canal aqui. Eu puxei ela desse canal aqui, ó. Desse último topo aqui antes desse repique, tá vendo, ó? Entre o 1836 e o 1832, tá? Então eu puxei aqui o canal aí. Tem esse topo aqui, ó. 183604 até o 1832.18, tá? Foi ali que eu puxei. Aí eu vim descendo, descendo, descendo. Subi até o preço. A gente já tá ali, ó, bateu no 50%, né? Tá vindo canal de referência com zona neutro. E aí? Eu posso utilizar a meu favor, ó. Ah, vamos supor que eu queira vender aqui na zona neutro. Pô, eu posso buscar um alvo aqui no 50 da velona vermelha, que é aqui. Rompeu 1849, eu chego aqui no 50, ou aqui em cima, ó. Onde que são meus próximos alvos? Eu tenho lá em cima, ó. Que é a base da velona vermelha. Ou até mesmo 50% desse movimento mais curtinho, né? Pra garantir a semana, né? Pegar e sair fora. Tem pra todo gosto, tá vendo? Já tá prontinho pra semana. Inclusive, já tá prontinho pra semana que vem. Tá? E aí eu tenho um hábito, né? Gosto muito também. Eu opero os dois, tá? Mas eu gosto muito, né? De acompanhar no M1 aqui, tá vendo? Vou ver nos canalzinhos por M1, ó. Então eu gosto muito de acompanhar, né? Também no M1 e tal, tá vendo? Chegou lá no M1, ó. Deu um canalzinho de referência. Ai, aqui no M1, como é que deu lá? Canalzinho de referência, ó. Com zona neutro. Tá vendo? Quem gosta de pegar a entradinha curtinha, né? Pode utilizar aí, né? Esses canaizinhos também. Pra ficar pegando entradas curtas. Quem gosta, né? Óbvio que é legal ter uma mãe entender as regiões, né? Saber onde o preço tá chegando, onde a gente tá buscando, tá? E pra vocês que querem acompanhar isso, isso aqui, gente, é marcação pro resto da vida. Vocês podem fazer esse canal aqui, marcar esse canalzinho aqui, ó. É um estúdio que vocês podem seguir pro resto da vida. Óbvio que tem que conhecer a FireMade, né? Canal de referência, zona neutro, projetar pra cima. Respeitar o comportamental. E como é que eu faço pra salvar isso aqui, ó? Clica com o botão direito. Em template. Eu já salvei, né? Então vem aqui, ó. Salvar template. E... Xau SD. Escreve em Xau SD. Template Xau SD. Beleza? Dá o OK aí, né? Por quê? Porque toda vez aí, né, que vocês abrirem o gráfico do Xau SD, basta vir aqui em template e vir aqui em Xau SD, ó. Pronto. O seu estúdio tá pronto. Lembrando que é o seguinte, né? Atualizou as linhas? Atualiza também. Lá, sempre salvar, né? Sempre salva o template aí quando você for fazer alguma atualização, né? É só salvar o template. Atualizou, colocou linha mais, tá subindo, colocou mais linha, vai salvando o template. Eu utilizo muito a questão de salvar as minhas linhas, como eu falei. Porque eu gosto de fazer a marcação toda semana, mas essa marcação aqui, a marcação que o M15 tem respeitado muito. E eu mesmo, pessoalmente, eu pretendo acompanhar essas linhas aqui, principalmente na semana que vem, né? Já na abertura de domingo aí. Beleza, rapaziada? É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mais uma grande informação. Não entra aqui de bobeira, né? Você entra aqui pra passar grandes informações. Aliás, é o setup vencedor. É um setup que vocês vão operar o resto da vida e vocês vão ganhar dinheiro. Porque se não ganhar dinheiro com essa vinha aqui, pelo amor de Deus, só tem que entender do operacional. Mas é o setup aí, vencedor pra caramba. Então, já deixa um like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.